O que é que vai acontecer, eu vou ter que voar alto, né? É, aí pega tudo. Vai pegar tudo, porque pra frente ele não vai, não vai olhar pra frente. Eu quero ver se ele bota no chão pra nós ver se ele vai... Já foi, já sei o que vai. E tá leve. Parece que passou o dedo aí, parou de fumar, não tá não, tá fumando. Tá fumando? Vou olhar pra ficar bem presinha, pra não correr o risco de sair. Ah, sair ou sair não. Tá ali. Agora pra decolar, ó. Vou decolar com o celular. Vou ligar o GPS mesmo, tá com o GPS mesmo. Pegou. Eu tenho que decolar sem o GPS. Pô, sem o... Sem o... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí